GÊMEOS GÊMEOS Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está se sentindo relaxado, tranquilo e otimista. É o momento perfeito para resolver um conflito. Você está mantendo a sua boa fome e vai saber exatamente como colher os frutos. Só não se esqueça de parar completamente antes de se sentir completamente esgotado. Humor Sua perseverança vai produzir resultados. Você vai ter pouco tempo para respirar hoje. Amor Todos os tipos de sucesso são possíveis hoje. Mesmo a tarefa mais difícil se torna fácil. As pessoas em torno de você devem saber o que está acontecendo. Você vai fazer as pessoas sentirem inveja porque sua ousadia está dando resultados. Dinheiro Colaborar com alguém novo pode permitir que você finalize um projeto lucrativo. Essa pessoa estará lá se você olhar para ela. Trabalho As tensões em seu ambiente de trabalho irão tocá-lo brevemente. Mas felizmente não lhe afetarão diretamente hoje. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã. Tchau.